Professor, eu tô olhando aqui pro meu osciloscópio no momento de calibrar a ponta de prova, compensar a ponta de prova e eu tô vendo um sinal totalmente errado, horripilante, horroroso e fora do padrão que o manual está falando teria que ser uma onda quadrada, linda, maravilhosa e na verdade vem uma onda quadrada com ondas do mar que estão subindo, descendo, curva pra lá, curva pra cá, totalmente desregulado, desajeitado eu tô ficando doido por causa disso, porque não era pra estar assim, é pra ter uma onda quadrada, limpinha, maravilhosa e show de bola e agora o que fazer? Como compensar a ponta de prova pra deixar aquele sinal top de linha faixa preta e sensacional pra então medir todos os sinais da minha placa eletrônica corretamente você já passou por isso? Você sabia que tem um parófusinho mágico na ponta de prova que serve pra você ajustar tudo isso que o professor Rodolfo acabou de falar aqui pra vocês? se você já passou por alguma dificuldade como essa, deixa a hashtag já passei por isso aqui no campo de comentários e fica até o final dessa massa de classe em parceria com a Igual Technologies, que eu vou explicar tudo isso mais um pouco de forma show de bola beleza? Vamos nessa! Claro galera, que se você está precisando de um osciloscópio gerador de função, fonte de alimentação entre muitos outros equipamentos da Igual Technologies nós temos o cupom de desconto EFACIO5 que você clicando no link aqui da descrição do vídeo você vai lá nos distribuidores Igual no Brasil consegue fazer a sua compra do seu Igual com 5% de desconto usando o cupom EFACIO5 super especial do nosso querido e amado Ele Tranca Fácil, os links estão aqui na descrição do vídeo fechou? Agora vamos que vamos que o conteúdo tá simplesmente show de bola! Se você deixar aqui vezes 1, vou mudar aqui a chavinha pra vezes 1 na ponta de prova, tá? Olha que interessante aqui o que vai acontecer Tá bom? Vamos mudar aqui a escala vertical Olha só que interessante, ó Quantos volts está marcando aqui agora? 30! 30.08 E aí você chega assim e fala Professor Rodolfo, mas eu vi no manual, no datasheet do osciloscópio E lá ele fala pra mim que a tensão de pico a pico é de 3 volts 1 kHz E não 30 Quer dizer que o osciloscópio tá com defeito? Quer dizer que aquele sinal que você está sendo emitido tá horroroso? Quer dizer que tá tendo uma catástrofe eletrônica acontecendo? Não, que tá tendo uma catástrofe de configuração Tá bom? Uma anomalia de configuração e utilização do osciloscópio Tá bom? Quesito ultra mega básico Mas se você não souber configurar Vai acontecer esses erros de medição aqui Né? É a mesma coisa quando os meus alunos, por exemplo Muitas vezes vão medir a tensão de uma bateria de 9 volts E marca 90 aqui E fala Pelo amor de Deus, professor Rodolfo Se eu colocar isso aqui no multímetro Vai explodir o multímetro O multímetro de bateria de 9 Ela tá com 90 Essa bateria tá com o raio do Thor Insido lá PAM! Raio do Thor lá Uma sobrecarga gigantesca de tensão Não, gente Apenas uma sobrecarga de configurações erradas Que você acabou de fazer Se lá na medição tá vezes 1 Tudo que tá sendo medido vai chegar aqui Da mesma amplitude Então tá medindo 3 lá Tá chegando 3 aqui, correto? Só que você falou pro osciloscópio Que ele tem que compensar isso aqui como vezes 10 Ou seja, ele tem que aumentar 10 vezes o valor Medido pra poder exibir aqui pra você Então ele tá recebendo 3 Mas tá fazendo vezes 10 Por isso que ele tá marcando 30 Porque você falou pra ele Que ele tem que fazer essa compensação de 10 vezes Em tudo que tá sendo recebido Pra ser exibido aqui pra você Ok? Então você tem que falar assim O osciloscópio Tudo que tá sendo medido Tá chegando lá no canal Então Tá tudo igual Mediu Recebeu Então atenuação de vezes 1 Não precisa corrigir vezes 10 Então Ah, legal professor Então vezes 1 Pô, beleza Aí ele volta a marcar os 3 outros certinho pra você Tá bom? Então é muito importante você Colocar o vezes 1 e o vezes 10 Tanto na ponta de prova De acordo com a necessidade Quanto na configuração do canal Aqui do seu osciloscópio Pra que ele possa mostrar as medições Da melhor forma possível Com a melhor precisão possível Aqui pra vocês Tomem cuidado com o seguinte Pode acontecer Tá? Já vou avisar de cara Pra vocês não ficarem preocupados Tá bom? Vem comigo que você passa de ano Pode acontecer de você colocar Por exemplo A sua ponta de prova número 2 Do canal número 2 Aqui no ponto de teste E ao invés de aparecer Uma onda quadrada maravilhosa Aparecer exatamente os sinais Que eu estou mostrando aqui pra você Agora nessa imagem Tá bom? Imagem Essa exatamente retirada do Data Sheet Da ponta de prova Tá bom? PVP 31 50 Da Rigol Tá bom? Lembrando que tudo Tudo que você precisa aprender Gente Tá no Data Sheet Tá? O Data Sheet É a mãe e o pai Do conhecimento técnico Sobre qualquer coisa Tá bom? Todas as referências estão lá E aí você vai ver nessa imagem Basicamente três gráficos Tá bom? O primeiro Chamado de Undercompensated O segundo Overcompensated E o terceiro Properly compensated Ou seja A ponta de prova Pessoal Ela vem aqui Basicamente com Um parafuso De ajuste De compensação Tá? Um parafuso De ajuste De compensação E o que é esse parafuso Aqui basicamente? Na verdade gente Quando você gira Esse parafuso Para a direita Ou esquerda Você está mudando A capacitância De um capacitor Variável Inserido aqui Na sua ponta De prova Olha só Que interessante Tá? Então esse parafusinho Aqui Ele nada mais Está fazendo com que Aumente ou diminua A capacitância Desse capacitor Aqui Que trabalha Na compensação Da sua ponta De prova De medição Legal? E aí então Se você visualizar Um sinal Que está basicamente No primeiro gráfico Você tem Um under compensated De signal Ou seja Um sinal Com baixa compensação Se você visualizar O segundo Você vai ter Um over compensated Ou seja Um sinal Com muita compensação Então você vai ter Que girar Aquele parafusinho Perfeito Até que você Tenha um sinal 100% Compensado Uma onda quadrada Retinha Incrível Show de bola E sensacional Igual você está vendo No terceiro gráfico Tá bom? E aí pessoal Quando você Quando você Basicamente Compra o seu Osciloscópio No próprio Kit Vem as pontas De prova Os identificadores E a chavinha Para você fazer Essa compensação Tá bom? Então olha só Que interessante Aqui eu tenho Um kit de pontas De prova Fechadinho E essa chavinha Então é a chavinha Que você vai usar Para girar Esse parafusinho Da ponta de prova Para deixar ele 100% ok Para que então Girando o capacitor Você ajuste O valor Show de bola Que faz com que A onda quadrada Fique 100% compensada 100% retinha Maravilhosa E show de bola Tá bom? Mais um cuidado Importante Pessoal Esse parafuso Aqui E a chavinha Dele de ajuste São super sensíveis Tá? Então você deve Girar com muito Muito cuidado Para que você Não venha estragar Nem o capacitor Variável interno Porque isso aqui Não é força É 100% jeito E também não estragar A própria chavinha De ajuste Tá bom? Calibrado E compensado O sistema Então compensou As pontas de prova Com o capacitor Variável Girou até formar O sinal quadrado Aqui Lindo Maravilhoso Show de bola Já está Prontinho para uso Para que você possa Então fazer As diversas Medições eletrônicas No fantástico Mundo das Placas Sistemas Circuitos eletrônicos Tudo isso E muito mais Fechou? Mas muito cuidado No momento Da compensação Fechou? Claro galera Dá aquela moral Para o canal Eletrônica Fácil Esquece de clicar No like No joinha Eletrizado Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você é novo Por aqui E ativa o sininho Para que a gente possa Com todas as notificações Mandar conteúdos Cada vez mais Fecha preta Incríveis E sensacionais Para você Fechou? Um abraço Tamo junto E vamos Para cima Tchau 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 Tchau